Abertura E a Bíblia Abertura E a Bíblia registro Textat Abertura 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 Vai começar a guerra Você vai nessa vez o conheço pão Você vai nessa vez o conheço pão Você vai nessa vez o conheço pão Tem Deus entregado é pra você irmão Ela não dovinha, da novinha doce Você vai nessa vez o conheço pão Tem Deus abastada é pra você irmão Ele é vai, eu te levanto, eu sou pra te picar Ele é que eu venha, minha alma, meu Deus não vá Vou te dizer que ele dá uma bênção Não tenho por sininho, meu Deus não se dá Não sei lá, 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 não sei lá Ele é pra te dar trabalho, ele é pra te dar trabalho A lábada vida é conguna, mandada vida é conguna Olha o chão, olha o chão, olha o chão, olha o chão. Olha o chão, olha o chão, olha o chão. Olha o chão, olha o chão, olha o chão, olha o chão. Olha o chão, olha o chão, olha o chão, olha o chão. Olha o chão, 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 olha o chão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL